Galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando e hoje trazendo pra vocês um vídeo diferente Sim galera, confirmação, anúncio do Play 5 galera, sim, todo mundo aí tava na expectativa esses anos todos rolando rumores e tal E finalmente foi anunciado, a Sony deu as caras, assim, não foi um momento assim, como posso dizer a palavra? Que deveria ser né, poderia ser num evento ou na própria E3, no caso esse ano a Sony não vai pra E3 infelizmente Poderiam fazer esse anúncio né, na E3, porque é o momento de você fazer o anúncio dos jogos, das empresas, os consoles e tal E a notícia saiu, tem uma hora, então eu vi aqui mais rápido possível pra tentar postar isso mais rápido pra vocês se ligarem E aquilo, barato não vai ser, não tem o preço aqui, mas eu vou falar um monte de coisa aqui desse vídeo aqui Então galera, não esquece de deixar o like, se inscrever, divulga esse canal, esse vídeo aqui vai ser muito importante Então eu espero que vocês divulguem, se inscrevam quando for inscrito Vai ter os lançamentos aí no canal, que é o Mortal Kombat Days Gone, semana que vem, beleza? Então bora aqui pro vídeo e a notícia saiu, vou deixar no link na descrição E tá aqui o seguinte galera, PS5, Sony confirma retrocompatibilidade com os jogos do PS4 e resolução 8K Beleza, vocês podem ver que o 4K no PS4 Pro quase não, assim, tem 4K no PS4 Pro Mas é aquele 4K cheio de problemas né, não é igual no Xbox, assim, antes que vocês falem, fanboy e tal Não, até porque eu gravo meus vídeos só no PS4 e eu só tenho PS4, antes que venha o fanboy e fale a besteira aí Então eu acho que 8K, assim, não vai ser lançado esse ano tá, já foi confirmado, o PS5 não lança esse ano E eu acho que 8K mano, eu lembro que quando lançaram o 4K falavam que o olho humano só conseguia enxergar 4K E essa aqui é 8K, então, qual o limite né Mas enfim, aqui na notícia tá assim galera, o PS5 começou a ter seus primeiros detalhes revelados O arquiteto do sistema, Mark Sernio, sei lá como fala o nome em inglês É uma longa entrevista ao ARD, não sei o que significa isso, deve ser alguma coisa de entrevista Falou sobre o sucessor do PS4 Cernio confirmou que o futuro console será compatível com os jogos lançados para o PS4 Terá o suporte gráfico com o Ray Trance, que é novo tá Tecnologia de sono 3D inovador e SSD galera Para acelerar o carregamento de games Cernio também revelou que o possível PS5, o nome oficial ainda não confirmado, mas é óbvio que vai ser PS5 né Não tem motivo para escolher outro nome Não chegou ao mercado em 2019, então vamos dar uma pausa nisso aqui tá Vamos refletir esse refrão aqui Esse parágrafo no caso Quando lançou o PS4 A galera lá da Sony falou que ia ter retrocompatibilidade com os jogos do PS3 O que é isso? É você jogar tudo do PS3 no PS4 Tudo que funciona no PS3 funciona no PS4 E quando lançou o PS4 não rolou isso tá Não rolou No máximo foi jogos do PS2 tá Assim, teve os remestres e tal Teve alguns collections do PS3 Mas não é Esse nome é difícil cara Retrocompatibilidade Não tinha isso E isso é uma coisa que Assim, é uma coisa que não é para se criar expectativa Desculpe a minha agitação mané Porque eu estou ansioso com esse anúncio Assim, não é bom a gente criar expectativa Porque não vai ser barato tá Eu acho que nem lá fora dessa vez Dessa vez Eu acho que não vai ser barato pra ninguém E eu vou explicar o porquê Aqui está falando Que vai vir com a tecnologia Ray Trance Tá galera E é uma tecnologia nova Lançada pela NVIDIA né Que Lançou nessas placas novas de vídeo Eu até comprei uma recentemente Que eu fiz um unboxing aqui no canal Que foi a RTX 2060 Só que a melhor que a gente tem é a 2080 Ti Beleza? E o preço lá fora já é cara Beleza? O preço dessa placa já é cara Então eu acredito que o Play 5 Assim, não vai ser lançado esse ano Mas não vai chegar barato Eu tenho certeza disso E sobre o SSD galera Já passou da hora né Dos consoles ter um SSD Até porque O PC não é somente pra jogar E o PS4 é Então Tá falando aqui que vai ter SSD Agora de quantos gigas será? Porque um SSD de 1TB Dá um preço de 2 Play 4 E como falei Barato não vai ser Não sei se vai ser de 1TB Mas conforme a tecnologia avança Os jogos vão ficando maiores Então provavelmente O HD tem que ser maior né Pelo menos se botam Ali tá falando que é SSD SSD Não tá falando que é HD normal Então barato não vai ser Grande Talvez Talvez Eu acho que se for chutar aqui Pelo preço Vai ser de 1TB E vai ser muito caro Porque se botar de um SSD de 500 Beleza Vai funcionar que é uma beleza Mas Não é grande né Os jogos vão ser maiores E porra Botar eu acho que 6 jogos ali Já acaba com o SSD Beleza Então vamos para o outro parágrafo aqui Em termos de funcionalidade O que mais se destaca é mesmo É o suporte a jogos do PS4 Sim, realmente Ao interpretar a retrocompatibilidade A Sony atende a um pedido Da comunidade de jogadores Das suas plataformas E entra em aparidade com o Microsoft Que suporta jogos de todas as gerações Isso Isso que eu tenho Sempre debato com os amigos meus Que o Xbox Tá ultrapassando o Playstation Por quê? Porque é um console É uma comunidade que dá atenção Os fãs A Sony não A Sony faz as paradas E não tá nem aí E deixa E não faz nada Então eu acho que o serviço da Microsoft Hoje é melhor Tá? Bem superior da Sony E se a Sony não tomar um jeito Vai ser ultrapassado O Xbox ainda não ultrapassou Mas pode ser ultrapassado E tem tudo pra ultrapassar Então Essa parada da Ai eu Porra Essa que fala Esse nome é difícil Retrocompatibilidade Essa parada aí É realmente É uma coisa inovadora Que deveria funcionar Já no Play 4 E com isso Com o Play 3 Não tinha Tá? Infelizmente E eu espero Que eles cumpram A palavra deles Porque no caso Eles fizeram isso No Play 4 E não cumpriu Então eu espero Que no PS5 Eles cumpram Beleza? Então aqui No próximo refrão Refrão não É parágrafo A compatibilidade Com os títulos do PS4 Garante que A aderir ao PS5 Poderá aproveitar Sua biblioteca de games No novo console Isso Maravilhoso Agora na teoria Tudo bonito Vamos ver na prática Continuando Além disso A Sony confirma Que o PS5 Terá drive Para discos Galera Isso O que é isso? Vai fazer que o jogo Fica mais rápido Carregue mais Já vai funcionar melhor De uma maneira geral Vai fazer Que funcione melhor Assim como são os drivers De placa de vídeo E tal As atualizações Faz que os jogos Rodem melhor Mais bonita E as vezes Até mais pesada Agora vamos lá O que interessa Em termos de hardware Serna confirmou Que o novo Playstation 5 Usará o processador Ryzen 3000 Octa-core Uma placa gráfica Construída em torno Da arquitetura Nave Ambos os componentes São da AMD E repete o perfil técnico Do PS4 Que também usa CPU e GPU Advanced Micro Device Então vamos parar Um pouquinho Para pensar Não tem nenhuma Placa de vídeo Da AMD Que supere A RTX 2080 Ti Então Será que a AMD Vai fazer Exclusivo Para o Play 4? Será? Porque assim Não tem Placa de vídeo Da AMD Que supere A RTX 2080 Ti Não tem Se tiver Deixa nos comentários Eu posso estar errado Lembrando que é a minha opinião E o que eu acho Comenta aí O que vocês acham Que eu vou olhar O comentário de vocês Então sobre isso aqui Será Será que a AMD Talvez vai firmar Assim O Play 4 Foi Como está escrito aqui Foi feito Pelos componentes Da AMD Mas Não tem Uma placa de vídeo Da AMD Que Supere A RTX 2080 Ti Lembrando Que esse Ray 3 Essa tecnologia nova Só rodas Nas RTX Atuais Entendem? Então como é que vai ter Na AMD Então Até lá Eu não sei quando é o lançamento Não está falando quando lança Mas foi anunciado Está confirmado Que o Play 5 está aí Quando lança Não sabemos Se fosse Chutar Seria para 2021 Ou no final de 2020 Por aí Continuando aqui galera De acordo com o Senna A nova unidade De processamento gráfico Da AMD Terá o suporte Chamado Ray Trance Ou seja É nova É nova Eu não sei se a gente ainda Viu Ou se a gente vai ver Eu espero que eles Realmente consigam isso Um tipo de técnica De simulação Do comportamento Da luz Usada em efeitos especiais De cinema E que só recentemente Vem chegado aos games Essa técnica Rende gráficos Muito mais realista E tida bem como Exigente da capacidade De processamento De qualquer máquina Beleza Na teoria tudo bonito Lembrando que Essa tecnologia Ray Trance Não funciona Como deveria funcionar Tem os testes aí Tá Tem os vídeos aí Mostrando Tem opiniões Da galera Que trabalha com isso E não é 100% Beleza Então vamos continuar aqui Outro detalhe Que foi divulgado Na entrevista É que o novo Playstation Terá a capacidade De renderizar a imagem Em 8K Mas aí vocês veem Que o Playstation 4 Pro Mal roda o 4K Né Tem o 4K Mas não funciona Tão bem Como deveria funcionar Certo Serre não entrou Em detalhes Sobre essa capacidade Capacidade Mas a possibilidade É que o novo Playstation Possa produzir vídeo Nessa resolução Não é necessariamente Em games Ah Aí já viu Já teve controvérsia Já veio tirando O dele da reta Já é outra coisa Beleza Audio 3D E SSD Merck Cern Também adiantou Que a Sony Aposta muito Numa tecnologia De som Tridimensional Na avaliação Do arquiteto Da Sony Houve pouca evolução Em som Do PS3 Para o PS4 E a intenção Da Sony É que o Playstation 5 Tenha a capacidade De reproduzir áudio De uma forma Muito mais Imersiva Dando ao jogador A capacidade De se sentir presente Nas cenas dos jogos A partir do som Vindo de várias direções Isso é muito bom E realmente Do PS3 Para o PS4 Não vejo muita diferença Cerno salienta Ainda que A princípio Nem será Preciso comprar Um equipamento específico Para tirar Aproveito dessa novidade Isso é muito bom Diminui o custo Isso é muito bom E aqui na imagem Galera É Tá a imagem Da RTX Não tá uma placa De vídeo da AMD Então será Realmente Que vai ser Uma RTX Nem que seja RTX Será que vai ser Os componentes Da Ninguidia Em vez da AMD Não sei Pela foto aqui O link tá na descrição Galera Só pra vocês lá Lersem Se vocês Bater a curiosidade Continuando No próximo parágrafo Aqui Na entrevista Mark Cerno adiantou Que a Sony Lançará o Playstation 5 Com o SSD Incluso Embora não tenha Ficado muito claro Onde Ó Já viu O SSD Ó Será que vai ser Inclusive Ele tá falando Que embora Não tenha ficado Muito claro O desenvolvedor Dá a entender Que os componentes Serão diferentes Do que se encontra Nos PCs Inclusive Com velocidades Muito mais altas Ao ponto de Permitir que uma viagem Rápida pelo mapa Do Spider-Man Leve apenas 0,8 segundos No PS5 Contra 15 segundos No PS4 Pro Eu acho que Assim Vocês sabem Que nada Bate o PC Sabemos que O PC Tá anos Aí na frente De console Gerações Aí na frente De console Em questão de hardware Então Eu acho Que Eu acho Que sei lá Vai ter que ser Uma parada Muito boa E vai ser Cara Barato Não vai ser De jeito nenhum Então Se vocês Forem ver Se fosse avaliar Um preço Eu acho Que chegaria A 5.6.000 reais Mas é um absurdo Sim É um absurdo Mas vamos lá O P1 Play ou não Play ou não Eu lembro quando Chegou no Brasil Mas começou A ficar caro Desde 2000 Desde 2001 Desde o PS2 O PS2 Chegou aqui no Brasil Por 1.500 reais Eu lembro que o meu Eu comprei meu PS2 Em 2004 É Mais ou menos Na época que lançou E foi 1.500 reais Até mais caro Que o meu P3 Só que o meu P3 Eu não comprei Na época do lançamento E chegou 1.500 reais Tá caro É O Play 2 Play 2 não O Play 3 Chegou Na época Que foi 2007 2008 2006 Foi por aí Chegou 3.000 reais Eu lembro que eu ia Na loja das americanas Jogar Naquele Parado de teste Que tinha uma estande Lá pra você testar E tal E galera do colégio Saia e ia jogar E tava lá o preço 3.000 reais 2.800 reais E o Play 4 Chegou 4.000 reais Então a tendência Nunca Nunca vai ser Ser menor Sempre vai ser caro Infelizmente Mas é assim Entende? Então eu acho Que vai ser caro Agora sobre SSD Ser mais potente Do que um PC Do que o SSD Que tem no PC Eu acho que Não sei Só na hora Agora vamos Acho que acabou É acabou Então galera Comenta o que vocês acharam Divulga esse vídeo Esse vídeo acabou sendo Acabou sendo longo Estou nessa agitação De fazer o vídeo E postar isso logo Não esquece de deixar o like Compartilhar Comenta aí O que vocês acharam É Não lança esse ano Tá em 2019 Vai lançar Só em 2020 Talvez em 2020 Não tem nada confirmado Mas se fosse pra chutar Eu acho que seria em 2020 Lá pra dezembro Beleza? Então comenta o que vocês acharam Pelo menos Chega de rumor O rumor acabou Agora foi confirmado A Sony deu as caras E vai lançar aí Talvez no final do ano que vem Mas uma coisa é certa Se não lançar em 2020 Vai ser em 2021 Podem ter certeza disso Então comenta o que vocês acharam Galera Se inscreva aí Ativa o sininho Divulga o canal Eu vou ficando por aqui Fiquem ligados aí Que vai ter séries no canal Série no canal Os novos jogos O Mortal Kombat 11 aí O Jace Gonic vai lançar também Dois dias depois do Mortal Kombat Então fiquem ligados aí Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!